Música Aracol ocorreu do meu coração Tudo tão fugaz Por a ilusão Já não soubeu Mas Cristo vive em mim Se alguém se orgulhar Seja de me conhecer Música Aprendi a verdade A entender a Deus Nada mais importa Além desse olhar nos céus Nossa vida passageira Só a vaidade Amar a voz Vim nossa margita Dia é nossa mar Tudo é vaidade Vassa gelo aqui na terra Só Cristo eterno Nossa paz e nossa guerra Deixa o orgulho para trás Encontre a verdade No amor e na humildade Encontre a felicidade Tudo é vaidade Tudo é vaidade Vassa gelo aqui na terra Só Cristo eterno Nossa paz e nossa guerra Deixa o orgulho para trás Encontre a verdade No amor e na humildade Encontre a felicidade O amor e na humildade Já não soubeu Mas Cristo vive em mim Se alguém se orgulhar Seja de me conhecer Aprendi a verdade A entender a Deus A entender a Deus Nada mais importa Além desse olhar nos céus Nossa vida passageira Só vaidade Amar a voz Vim nossa margita Dia é nossa mar Tudo é vaidade Vassa gelo aqui na terra Só Cristo eterno Só Cristo eterno Nossa paz e nossa guerra Deixa o orgulho para trás Encontre a verdade No amor e na humildade Encontre a verdade Encontre a felicidade Encontre a felicidade Tudo é vaidade Vassa gelo aqui na terra Só Cristo eterno Só Cristo eterno Só Cristo eterno Nossa paz e nossa guerra Deixa o orgulho para trás Encontre a verdade No amor e na humildade Encontre a felicidade Jesus Encontre a felicidade